Estou aqui para deixar uma receita para rachadura nos pés. Primeiro ingrediente, vamos usar a glicelina, meio vidro de glicelina, vamos usar meio vidro de água oxigenada de volume 10, e vamos também usar um envelope de melhorar o adulto. Como vamos fazer? Vou pegar meio vidro de glicelina, vamos derramar aqui no vidro, meio vidrinho, assim, isto. Vamos pegar mais água oxigenada, meio vidro, isto, 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 assim. Meio vidro. O melhoral, eu usei um martelinho mesmo de cozinha, com a tábua, de picar legumes, e para o vídeo não ficar tão longo, aí eu já soquei, já está aqui o pozinho, de 8 comprimidos. Vamos usar funil, para a gente poder virar o pozinho. Vamos virando, vamos virando, isso, 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 são 8 comprimidinhos, um envelope de melhorar o adulto. Aí vamos misturando, virando, prontinho. Agora vamos misturando, assim, isto, prontinho. Agora vamos tampar, estou com um pouquinho de dificuldade, porque eu mesmo que estou gravando, porque eu estou sozinha aqui em casa. Então vamos tampar o vidrinho, vamos mexer, e prontinho. Prontinho, já está pronta a solução para a gente usar no calcanhar, nos pés, nas rachaduras. Tem calcanhar que, às vezes, até sangra. Então, dentro de uma semana, o calcanhar já está lisinho. Isso já foi testado, já usei, já passei para alguém que também já estava com o calcanhar bem sangrento, né? Com aquelas rachaduras horrorosas. Então, esta mistura, amanhã, pode usar, que já foi testado, testado por mim, por algumas amigas, amigos. E pode testar que dá certinho. Então, até a próxima dica. Fiquem com Deus.